A ciência que vira arte, pesquisadores da UFSCar e da UNESP participam de uma amostra internacional de telas produzidas pela nanotecnologia. Dá pra acreditar? É verdade, Juliane. Quando os pesquisadores analisaram as partículas, eles descobriram imagens surpreendentes. O material que o cientista olha é 100 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. É o princípio da nanotecnologia que revela também imagens surpreendentes. A gente se assusta com o que pode se encontrar nesse mundo nanométrico. Para chegar até elas, primeiro é preparado este pó, feito à base de água e diferentes substâncias químicas. Processado fica com essa textura. No microscópio de alta resolução, uma placa com pequeníssimas quantidades é colocada. E no computador surgem as imagens, que são coloridas de acordo com a sensibilidade do artista pesquisador. Por exemplo, cavalo marinho, peixes, até, por exemplo, regiões de praia, rochedos, assim. É muita coisa bem parecida. A gente consegue comparar bastante com a natureza. O resultado desse processo fez os cientistas criarem uma amostra internacional para exibir as obras de arte. E pela primeira vez, pesquisadores da Unesp e da UFSCar participam com 15 imagens. Elas já foram selecionadas e estão expostas em Nova Iorque. As nanoartes, como são chamadas, podem ser vistas também pela internet. As imagens concorrem com outros 17 países. Por enquanto, as brasileiras são as mais vistas e votadas. Esse tipo de arte começou há quatro anos com o cientista Cris Ofescu, que deixou as obras coloridas e atraentes. Hoje, elas são vendidas por preços que variam de 300 a 13 mil dólares. Mas o coordenador da pesquisa da Unesp e UFSCar lembra que essas descobertas vão além da beleza. Tem relação direta com o desenvolvimento da ciência. Nós temos uma física nova, porque nós podemos enxergar aquilo que era invisível. E estamos enxergando agora em termos de física e em termos de arte. Muito bacana, né? As imagens podem ser vistas no site nanoarte21.org. Também é possível escolher as melhores telas. As dez mais votadas vão ser expostas em duas galerias internacionais.